Fala assombrados! Eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história do filme Anabelle. Solte a vinheta, Ana! Anabelle! Filme que muita gente estava esperando, depois de invocação do Mauro que divulgaram que ia ter Anabelle. Rapaz do céu, o povo ficou já oriçado querendo assistir esse filme. E finalmente estreou nos cinemas e se você está aqui, provavelmente é porque viu o filme. Então eu vou contar o que é verdade e o que é ficção no filme neste vídeo. Não vou enfocar muito na história da boneca, apesar de eu começar com ela esse vídeo, porque eu tenho um outro vídeo que a minha esposa contou, um vídeo com 15 minutos contando a história nos mínimos detalhes. Aqui para não enrolar, vou contar a história dela rapidamente e falar o que é real e o que não é no filme. O Anabelle surgiu como um spin-off do filme Invocação do Mau. Quem assistiu Invocação do Mau, lembra que ele começou com os Warrens, famoso casal, caçadores do subnatural, dando uma palestra e contando a história da Anabelle, a boneca. Essa historinha fez muito sucesso com o público. O Warner viu e falou, vixe, vamos ganhar dinheiro. E fez um filme só da boneca contando a sua história. Tem algum personagem Invocação do Mau? Alguma coisa? Não, nada. Não, nem a Edlone e o Warren, nada. Não aparece nada. Nossa, então é um spin-off total mesmo. Total, não tem nenhum personagem Invocação do Mau, nada. Vai contar só a história de como a boneca se tornou possuída. Ou seja, antes dos Warrens a possuírem. E antes até da dona, a menina original a possuir. Para falar o que é verdade e que é ficção, eu preciso contar rapidamente a história real da boneca. A boneca existe, gente. A Anabelle existe. É uma boneca de verdade. E a história dela é a seguinte. Uma mãe comprou para sua filha em 1970 uma boneca estilo Rigged N, que é esse estilo dessa boneca que está aqui atrás. com cabelo de lã vermelha, esse nariz triangular. É uma boneca de pano. Sua filha se chamava Dona, tinha 28 anos e estava treinando para fazer enfermagem. E ela morava em um apartamento bem pequenininho, junto com uma outra amiga, a Ang, que era enfermeira já. Aí ela ganhou a boneca da mãe, deixou na cama e beleza. Aí ela começou a passar o tempo, ela começou a ver que a boneca parecia que se mexia sutilmente. Aí ela falou, nossa, parece que essa boneca está mexendo. Mas aí o negócio ficou punk, porque a boneca começou a se mexer realmente. Ou seja, ela deixava a boneca em um cômodo, ela aparecia em outro. Ela deixava a boneca, por exemplo, sentada, ela aparecia deitada na sala. Um dia elas chegaram na casa dela e tinha um pergaminho, escrito a lápis com letra de criança assim, Help us e Help Lou. Ajude-nos ou ajude Lou. Quem que é Lou? Lou é um amigo delas, que eu vou falar daqui a pouco. Passou uns dias e a dona chegou no apartamento dela e foi inspecionar a boneca. Quando ela olhou, ela viu que a Annabelle estava com marcas de sangue nos dedos e no peito. Então, onde veio esse sangue? Ela falou, nossa, tem algo exquisito com essa boneca aqui, né? Chamou a médium. A médium fez uma sessão espírito e falou, essa boneca está possuída por espírito de uma garotinha que morava aqui antes da construção desses prédios. Ela morreu neste local aqui. E o nome dela é Annabelle Higgs. Só que ela queria continuar com vocês, porque vocês dão amor e carinho para ela. Aí a dona e a Ang falaram, que belezinha, e decidiram ficar com a boneca. Eles sabiam que ela estava possuída por espírito de uma criança. Aí o Lou um dia, aquele amigo lá das duas que eu falei, ele foi dormir no apartamento e numa noite, ele estava num sonho profundo, num sono profundo, quando ele diz que ele acordou assim, paralisado, e olhou para baixo e viu a Annabelle. A Annabelle subiu assim pelos peitos dele, subiu pelas pernas dele, chegou até o peito, começou a estrangular assim, aí ele desmaiou. Aí um dia ele acordou e falou, nossa, não pode ser sonho. Que coisa, hein? Mas não fizeram nada. Estou finalizando a história, hein? Rapidinho. Aí aconteceu com outra coisa, ele estava lá no apartamento junto com a Ang, que ele ia viajar. Aí ele escutou um barulho vindo do quarto da dona. Aí ele foi lá na porta, ficou ouvindo, na hora que os barulhos cessaram, ele entrou. Aí ele viu o boneco jogado no chão. Quando ele se aproximou da boneca, ele se virou, aí ele sentiu algo no peito. Quando ele foi ver, ele tinha sete arranhões aqui, sangrando. Aí as meninas falaram, vixe, tem coisa essa boneca. Desesperaram, ligaram com um padre, o padre viu que era sério, ligou para outro padre, e outro padre ligou para quem? Para os Warrens. Aí os Warrens foram lá, investigaram, falaram, vixe, essa boneca está possuída. Aliás, ela não está possuída. O diabo está usando ela para chamar a atenção das meninas e possuir as meninas. Fez uma bênção na casa e a dona falou, Lorraine e Ed Warren, leve esta boneca para vocês. E eles pegaram a boneca e levaram embora. E ela está hoje em exibição no museu do ocultismo deles. Essa aqui foi a história bem sintetizada da Annabelle. Está o link aqui na descrição, que a minha esposa contou a história bem certinha, 15 minutos contando tudo isso que eu falei nos pormenores, tudo certinho. Mas vocês precisavam saber disso, antes de eu começar a falar o que é real que não é no filme. Então, vamos lá! A sinopse diz que o casal, todo feliz, estava esperando seu primeiro filho. Aí o homem vai lá, compra a boneca para sua esposa, para ficar com a filha. Quando em uma noite, uma seita invade a casa deles. E aí eles pegam essa boneca aí, a Annabelle, e transforma ela num ritual em receptáculo, sabe? De alguma coisa maligna, algum espírito maligno a possui. A história do filme Annabelle é anterior à história real, de quando a mãe da dona, aquela moça de 28 anos, ganhou a boneca em 1970. O filme está contando uma história que aconteceu em 1969, e mostra porque que a boneca ficou possuída. É importante frisar isso. Então, muitas das coisas exibidas no filme são pura ficção. Porque é anterior, não está recontando o caso real da boneca Annabelle. Não está fazendo nada disso. Então, muita coisa vai ser mentirada. E algumas outras coisas, eles se inspiraram em coisas que aconteceram e inseriram no filme. Então, entre as mentiras, entre as coisas que nunca aconteceram, quais são elas? A mais marcante e chocante assim, é que a boneca Annabelle mostrada no filme. Tanto Annabelle, quanto Invocação do Mal, não é aquela. Eles fizeram essa boneca de porcelana, que está aqui atrás, que assombra um monte de menininhas, menininhos. Mas não é essa da boneca Annabelle. Olha a boneca Annabelle de verdade, que está lá no museu agora. Essa é a Annabelle, essa é a boneca estilo Higget Ann. Olha o cabelinho vermelho, nariz interangular, é uma boneca de pano. Nada a ver com a boneca que eles fizeram no filme. Então, só aí já matou, né? Já não tem nada a ver realmente. O marido realmente deu a boneca para sua esposa na vida real? Não! O filme está contando uma história anterior à história real. Na história real, é a mãe compra para a dona, presente de aniversário de 28 anos. Foram os proprietários da boneca atacados por membros de uma seita satânica? Não! Como eu disse, o filme está falando o anterior à história verídica. Na história verídica, a mãe da dona simplesmente foi em uma loja de coisas usadas e comprou essa boneca. No filme, depois que aconteceu lá dos caras invadirem a casa ali, e pegarem a boneca e transformarem ela em receptáculo e tal, eles jogaram ela fora, mas aí eles se mudaram. Quando abriu a caixa, ela estava lá dentro. Isso é real? Não! Annabelle alguma vez iniciou um incêndio na cozinha? Não, também ficção hollywoodiana. Não tem nada de escrito, nada disso. A Evelyn existiu, aquela dona da livraria? Nunca existiu também esse personagem, a fictícia. Assim como também nunca existiu esse casal que comprou a boneca. Tudo mentirada. Mas, Matheus, tem que ter algumas coisas reais que aconteceram. Sim, algumas coisas no filme são inspiradas em coisas que aconteceram com a boneca. Encontrava Annabelle em posições diferentes? Sim, como eu falei anteriormente na história verídica. Primeiro ela começou com mudanças sutis, depois ela começou a mudar de cômodo, mudar de posição, ficar mais hardcore o negócio. A boneca deixava mensagens? Sim! Lembra que eu falei que escreveu num pergaminho? Help us, help you, help you? A grande questão também para a dona, a dona da boneca, era da onde surgiu esse papel pergaminho, que ela não tinha papel pergaminho na casa dela. Sangue apareceu na boneca Annabelle? Sim, aliás foi a descoberta de sangue nas mãos e no peito, que fez a dona chamar a médium. A boneca Annabelle já machucou alguém? Sim, não que nem no filme, mas na vida real eles dizem que ela matou uma pessoa até. Além dela ter machucado o Lou, arranhando ele, tentando estrangular ela naquela noite, a Lohane Warren e o Ed contam no livro The Demologist, quando a boneca já estava de posse dos Warrens, lá no museu do oculto, chegou um cara com uma moça de mão, começou a tirar sarro dela, falar que era tudo mentira, boneca, o Ed falou, meu, para e vai embora, você não faça isso aqui. No que ele estava indo embora, eles começaram a continuar zoando a boneca, de repente foram fazer uma curva, bateram numa árvore, o cara morreu. Mas Matheus, como é que sabem disso? porque a moça sobreviveu, ela contou essa história, que eles estavam falando da Annabelle. Então, o Ed fala, ela matou um cara, meu, o Ryan Burrell, aquele do paranormal, que sempre aparece com a Lohane, ele diz que um dia ele chegou no museu do oculto, e a Annabelle fez assim para ele, ó. Para finalizar, quero dizer que você pode visitar e ver a Annabelle, ela está no museu oculto dos Warrens, que fica lá em Monwur, Connecticut, nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, a Lorraine tem 87 anos, e o Ed morreu em 2006, aos 80. Para você visitar, o museu fica na casa dela. Com 87, essa não tem mais o PIG de antigamente, né? Aí ela faz eventos esporádicos durante o mês, que eles chamam de Warrenologia. Entra no site dos Warrens, clica lá em evento Warrenologia, tira o teu visto nos Estados Unidos, se você já estiver melhor ainda, compra o ticket, que é muito limitado, e boa sorte, você vai poder ir na casa dela, jantar com ela, ver o cemitério deles, onde está o túmulo do Ed, e visitar o museu, que além da Annabelle, tem diversos, de milhares de casos que eles investigaram, eles investigaram mais de 10 mil. Se você está curioso para saber mais sobre os Warrens, eu fiz um vídeo especial sobre eles, o link vai estar aqui na descrição também. É uma história muito bonita, são os maiores caçadores do filme natural de todos os tempos. E é isso aí! O filme correspondeu às suas expectativas? Você gostou? Escreve aqui na opinião, fala se o povo deve ou não assistir, ou deve continuar vendo só o Chuck, o boneco assassino. Eu acho que o início é meio que nem o Chuck, hein? Quem lembra do Chuck, o boneco assassino? Que no início é aquela loja de brinquedos, os assaltantes estão lá, fugindo da polícia, e na hora que o cara vai morrer, ele pega lá um boneco, fala lá uma prece, e o boneco fica possuído. Parece um pouco o da Annabelle, que aceita, vá de a casa, segura o boneco também, e fala algumas coisas e ela vira possuída. Então, o que é melhor? Chuck ou Annabelle? Se você gostou, deixa um curtir, inscreve-se no canal, põe aqui na descrição o que mais, se eu esqueci de falar alguma coisa de filme. E é isso aí, assombrado! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!